Nesta última terça-feira tivemos o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e o Flamengo irá enfrentar o Atlético Paranaense. O primeiro jogo vai ser no Maracanã e o segundo, que é o jogo da volta, o Flamengo vai decidir na casa do Atlético, lá na Arena da Baixada. E nesta mesma terça-feira tivemos também a coletiva, uma coletiva concedida pelo Diego Ribas, e o mesmo falou sobre a sua permanência no Flamengo. Ele esclareceu dizendo que não vai ficar mais no Flamengo, assim que terminar o seu contrato no final do ano ele não renovará com o Flamengo, talvez ele vá até anunciar uma aposentadoria, mas se caso não aconteça isso, no Brasil ele não joga mais em nenhum outro clube brasileiro, ele quer ir para fora do Brasil. Enfim, nisso ele se emocionou muito ao falar do episódio da panela dentro do Flamengo, onde saiu uma reportagem onde o mesmo era o cabeça dessa panelinha, ele chorou, se emocionou. E o pessoal lá do Bate Pronto, o programa ali da Jovem Pan Esporte, apresentado pelo Tiago Asmata, tem um vampeto e companhia, e eles falaram sobre essa situação do Diego se emocionar, cara. Enfim, gerou polêmica como eles reagiram vendo o Diego Ribas ali se emocionando, falando sobre essa situação. Eu vou trazer esse corte aqui para vocês. Imagens de direitos autorais é lá da Jovem Pan Esporte, tá bom? Mas antes deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se, já faz o seguinte, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família ao meio da Flá. Deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então deixa eu trazer para vocês, olha só o que o pessoal lá do Bate Pronto, do programa da Jovem Pan Esporte, falaram sobre o Diego Ribas, perdão, e a sua emoção na hora de falar do Flamengo e daquele episódio onde o mesmo seria o cabeça da panela que aconteceu ali dentro do mais querido do Brasil. Vamos conferir. A gente vai colocar aí a sonora do Diego. Ele chorou quando foi perguntado sobre a reportagem que falava sobre uma panela dentro do Flamengo e ele teve inclusive problemas com esse jornalista. Roda aí a sonora do Diego Ribas. O que eu diria para as pessoas é que, primeiro, o dia a dia é o que fala, né? São as pessoas, eu acho que a verdade realmente é daqueles que nos conhecem, tudo. Pô, tomou um emotivo do cara, mas não. A verdade vem daqueles que nos conhecem do dia a dia. Eu só espero que essas pessoas maldosas, que elas não tratem elas assim, sabe? Então, vamos lá. Porque... Tudo que foi feito, construído aqui, foi construído com muito... Muita dignidade. Olha aí, ó. Esse é o momento que ele se emociona ali quando perguntado sobre isso. Praz, o que você quer falar? Calma. Leva uma cebola, irmão. Passar uma cebola na mão é melhor. O que é isso, irmão? Você vai ver? Passa a cebola, estrega o olho, que você vai ver se você chora rapidinho. Calma. Eu conselho os caras que tiver para levar uma cebolinha aqui. Você está dizendo que ele não chorou? Eu não estou falando a parte de dentro, estou falando a parte de fora. Eu sou o lágrima de rua. Tomou a água e agora vai. Cebola. Vamos em casa, cebola, que você não quer chorar. Eu, quando aprontava em casa, eu ia... A moleque ia brigar comigo, eu ia na cozinha. Chegava lá na geladeira, pegava a cebola, começava. Ela começava a me dar duro, eu passava a mão no rosto assim. Estou chorando porque eu não fiz nada. Mentira, cheia de cebola no rosto. Mas eu era sincero, cara. É. A gente está voltando para a rádio. Estamos de volta à rádio, Jovem Pan. E já que ele gosta de falar para a rádio, eu vou te perguntar de novo. A gente soltou o Diego a declaração onde ele se emociona. Aí o que você recomendou para o Diego Ribas? Para os ouvintes da rádio que não estão vendo a imagem, não saiu uma lágrima. Quando for assim, vai mais esperto. Leva uma cebola no bolso. Enche a mão de cebola e passa nos olhos que arde como demônio. Aí você chora. Aí você chora de verdade. E eu? Com a cebola? Não tem que não chorar. Mas você acha que teve emoção ali? É, o momento que eu falei, o momento, como você falou, né? O cara, pô, você ganha dois títulos com a camisa do Flamengo brasileiro. Libertadores, estaduais. Você vai pagar ali o currículo dele, né? Mas quem não chorou, não chorou não. Não, quem não chorou lágrima não chorou não. É, a gente pode levar em conta que é um pronunciamento que o Diego está fazendo, depois de uma longa carreira, já anunciando o fim da carreira dele, né? Que tem só mais alguns meses. Ele pode, talvez, até para facilitar a vida da família, jogar num outro país. Mas ele está anunciando o fim da carreira. E esse episódio aí, que foi perguntado, foi um episódio marcante nesse momento final da carreira. Aqui mesmo a gente abordou várias vezes o fato de que, pô, tem uma panela lá, foram reunidos para defender o goleiro contra o treinador. A gente falou sobre isso. Não sei se, eu acho que o termo panela foi muito forte, né? Mas que houve um grupo, ele liderou um grupo. Então, e também não estou dizendo que foi uma coisa trágica. É um grupo de jogadores que foi lá expressar a sua opinião sobre um assunto ou outro. Tudo bem, se foi correto, se não foi, se expôs o treinador, se ajudou a fritar o treinador. Essa é uma outra conversa que não está em análise aqui. Mas foi um momento desconfortável para ele. Eu tenho certeza que foi desconfortável para ele. E para quem estava envolvido. Então, eu acho que ele se emocionou. Porque, num determinado momento, quando ele escreveu o livro dele, esse episódio vai ser um capítulo do livro dele. Não pode fazer igual algumas pessoas aí, que escrevem livros e tiram capítulos de momentos desagradáveis. Então, é importante. Eu acho que foi legal o depoimento dele. Não sei se tinha que chorar ou não. Não importa. Mas foi um momento que marcou esse momento final da carreira dele, Asmar. Praes, é muito incomodou ali o elenco do Flamengo, essa reportagem. Eu mesmo conversei com vários jogadores. Todos negaram veementemente. Às vezes você pega uma pessoa. Essa pessoa fala que tem uma panela. Uma pessoa de dentro do grupo, que às vezes está insatisfeito com o ambiente. Agora, você falou que você teve um episódio parecido. O que o jogador sente quando alguém fala sobre panela? Claro que tem panela em muitos elencos. Nesse, por exemplo, pode ter havido. Não é informação que eu tenho e que eu sempre tive. Agora, você falou que você lembra de um episódio bem parecido com o que aconteceu com você. Foi assim, mas eu fiquei sabendo só depois. De repente, não tomou essa proporção porque chegou ao Diego e o Diego confrontou o repórter. Mas, dois anos depois, um amigo meu começou a perguntar para mim um negócio cheio de dedo. Ele falou que eu fiquei sabendo aqui que falaram que tinha uma panela no Palmeiras. E tinha briga interna do grupo do Zé, com o grupo do Robinho e com o teu grupo. Então, eram três grupos. Sendo que, pô, o Zé é meu amigo, meu irmão. E o Robinho, eu estava vendo casa para ele no meu condomínio. Então, pô, quer dizer, cara, não tem... Só que não chegou até mim na hora, no momento. Mas isso, assim... Cara, daí a gente tem que entender, né? Quem acompanha mais o Flamengo pode falar. Porque tem muita gente que faz de sacanagem mesmo. Não estou dizendo que foi o caso, porque eu nem sei se tem ou se não tem. Como é que era o ambiente do Flamengo. Mas o que acontece de algumas pessoas criarem histórias mirabolantes. Isso acontece e aconteceu comigo. O Vampeta, tirando brincadeiras aí, né, cara? Falando que o choro do Diego Ribas foi um choro falso. Não saiu, realmente ele não se emocionou. Que tinha que levar uma cebola e tal. Os caras ficaram rindo. Mas, cara, querer afirmar que não houve emoção ali. A gente sabe o carinho do Diego Ribas para com o Flamengo. Inclusive, eu até demorei a falar sobre o Diego Ribas e sobre essa coletiva. Mas, cara, eu só tenho a agradecer a esse cara. Porque ele honrou o manto sagrado. Ele honrou a camisa do Flamengo. Ganhou títulos. Ajudou, principalmente naquela Libertadores contra o River Plate. Onde, no primeiro gol, ele deu o carrinho. Foi ele que foi ali na jogada. Ganhou a bola. Tocou para o Bruno Henrique. Arrascaeta. E o gol do Gabigol. O segundo gol da virada. O lançamento foi do Diego Ribas. Enfim. Diego Ribas vai ter sua história marcada no Flamengo. É ídolo do Mengão, cara. Eu desejo toda a sorte do mundo. Ele ainda vai jogar aí esse final. Esses últimos meses. Três, quatro últimos meses. Com a camisa do Flamengo. E depois vai decidir o seu futuro. Enfim. E aí? E a pergunta que eu deixo aqui para vocês. O Diego Ribas hoje é ídolo do Flamengo?